Como funciona para um aluno novato que entra na comunidade? Todo meu aluno novato que entra na comunidade, a primeira coisa que eu peço para ele é Feja os primeiros vídeos iniciais Os vídeos iniciais vão mostrar para você como é que você entra no Discord, dependendo do seu plano Os vídeos iniciais vão mostrar para vocês como é que vocês descobrem como que agenda a aula se você for VIP Tá bom? Então tem todos os passos, essa é a primeira coisa que eu vou falar para você Depois você tem um material gigantesco de quem não sabe nada com as aulas da Rose E a Rose ela explica no detalhe até como é que organiza a sua área de trabalho Como é que você pega os ícones da sua área de trabalho e utiliza Então sem mexer com o computador, você tem isso Aí ela começa a ensinar algoritmo básico Depois HTML, CSS básico Passou por isso? Se está muito básico para você, então você pode pular para o desafio 21 dias de lógica de programação em JavaScript JavaScript é uma linguagem obrigatória Todo mundo precisa saber que vai trabalhar com web Você tem que aprender, independente se você vai trabalhar com C Sharp, com Ruby, com Node Com qualquer outra coisa, você tem que aprender JavaScript Tá bom? Então você vai aprender esse desafio de lógica de programação em JavaScript Aprendendo esse desafio de lógica em JavaScript Aí você pode escolher uma linguagem Pode ser o C Sharp, pode ser o Ruby, pode ser qualquer uma delas Se adapta e comece a fazer projetos Tá bom? É assim que é a trilha que eu falo para todo iniciante Aqueles iniciantes, e eu recomendo, se você vai ser iniciante Seja iniciante VIP ou seja iniciante ativo Anote as suas dúvidas e traz para mim nas quintas-feiras Para que eu possa tirar de você, tá bom? Ninguém merece você pegar um monte de aula gravada Tentar fazer tudo sozinho Ter um monte de dúvida E não tem ninguém para tirar para você Não tem ninguém para conversar com você Você não tem ninguém para conversar para trocar figurinha, tá? Então não seja um aluno assim Anota as suas dúvidas E traz para mim nas quintas-feiras ao vivo Se você for do plano Elite Se você for do plano VIP Anota as suas dúvidas Marca comigo VIP Tira as dúvidas ali e segue em frente Mas não fica com dúvida E não ache que você está sozinho Porque, cara, quando eu comecei a programar E eu estava fazendo as coisas tudo sozinho Era muito difícil quando eu não tinha ninguém para conversar Então eu sei que isso é ruim Por isso que eu abri esse canal Na qual eu tiro dúvida diretamente do aluno Seja no privado Ou seja por aqui Porque eu sei dessa necessidade de vocês Tá bom? Então faça isso, iniciante Não fique escondido, não Não vai lá e assina o plano E não... Tem gente que assina o plano E nem entrar na área alugada entra Não faz isso Assina o plano Entra na área alugada Assiste algumas aulas Anota as dúvidas Pergunte Faça ali o uso bem Daquilo que você comprou Que com certeza você vai virar um programador Tá aí a Ana Que fez isso e deu certo Tá trabalhando Tá aí o Douglas Que conseguiu fazer o sistema dele Tá aí o Daniel Cândido Que está sendo muito bem sucedido Na empresa que tá trabalhando E tá aí todos os outros alunos Que conseguiu ser empregado Utilizando essa metodologia É só seguir com a minha gente É só seguir que vai dar certo Tá bom? Tchau